Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui com a gente, graças a Deus estamos todos bem, eu fui aí pegar uns ouro para poder fazer um bolinho de panela de pressão rapidinho Para tomar um cafezinho da tarde, aproveitar esse frio que está aqui em São Paulo E fazer um bolinho rapidinho para a gente não cafezinho, tá bom pessoal? Vou falar aqui para vocês os ingredientes que eu vou colocar nesse bolo Tem dois ovos, meio copo americano de óleo, uma xícara de açúcar, um copo de água E um pouquinho de leite de coco Aí eu vou botar tudo no liquidificador, vou bater tudo e vou colocar Aí pessoal, eu acabei de bater as coisas, agora eu acrescentei a farinha de trigo A farinha de trigo é de acordo com a quantidade que vocês querem Aqui agora eu vou colocar um pouquinho de óleo na panela de pressão Para o bolo não pegar no fundo, é pouca coisa, só para dar uma meladinha na panela Dá uma meladinha na panela e acrescenta o bolo Aqui tem uma banana fatiada, aí eu vou botar uma coberturinha de banana por cima Que o Victor gosta muito de banana Aí coloquei uma banana, aí eu vou colocar 20 minutos na panela de pressão Agora eu vou fazer um cafezinho aqui para a gente tomar com aquele bolo Cafezinho bem gostoso, quentinho, para a gente tomar com o bolo Aqui pessoal, está o resultado do bolo, já passou 20 minutos Tirei aqui da pressão e aqui está o bolo já prontinho Olha que bonito, tirei da panela de pressão, coloquei aqui Chega a estar saindo fumacinha aí, muito gostoso está esse bolo aqui E agora eu vou tirar uma fatia aqui, para a gente tomar um cafezinho aqui Como está bonito esse bolo, rapidinho você faz um bolinho desse para tomar um cafezinho da tarde É muito bom, e simples de fazer, muito rápido Como ele fica bem fofinho esse bolo, bem fofinho mesmo E agora eu vou tomar meu cafezinho, meu cafezinho aqui Com esse bolo bem quentinho Olha pessoal, como fica fofo Você passa a faca, chega a descer para baixo, não é? Fica super fofo esse bolo Fica super fofo esse bolo Eita, mamãe, tá gostoso esse bolo, tá? Nossa, que coisa gostosa, mamãe, tá o bolo? Tá gostoso, amor? Tá gostoso, tá, mãe, esse bolo?